Meu nome é favela agora, agora é sério, nego. Dá um gás, olha só, no transporte que é realizada a coleta de lixo da cidade. Olha só, o próprio motorista, olha só, o próprio motorista do trator rural que serve como caminhão de coleta, olha só, pegando e fazendo uma mistura entre o lixo reciclado e o doméstico, ele acaba travando o trânsito. Essa é a cidade do futuro, olha só. O senhor não tem ajudante aí não para ajudar na coleta? Não, tem aqui só, com esse daqui, legal? É, né? Mas aí é misturado, lixo reciclado com doméstico, né? É tudo misturado, né? Ah, lá que vai fazer a separação? Tá certo, então, volou. É muito fácil, né? Doutor Hércules Doutor Hércules, teu nome na consagração Juquitiba vai ser a fileira Hércules é bandeira em cada coração Tu este ano fostes escolhido És preferido para vencedor Tchau, 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 tchau.